Tempo de Saúde O câncer é uma das principais causas de morte no mundo, por isso o governo federal oferece mais medicamentos gratuitos para quem está enfrentando essa doença. O meu tratamento todo de graça, químio e rádio, faço fisioterapia, pego e remédio de graça. Mais brasileiros vão ter acesso ao tratamento do câncer. Para mais informações, procure a Secretaria de Saúde da sua cidade ou ligue 13ME. Melhorar sua vida. Nosso compromisso. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ministério da Saúde.